Desculpa, mas vais ter de perguntar. Vamos a isso. Vá, vamos lá. Eu fui avisado. Eu fui avisado. Vamos. Bem, aqui vou eu. Oh Joaquim, com um mau ator, quão mau ator foste tu no filme Adão e Eva, para de toda a tua performance no filme inteiro as pessoas só se lembram de teres dito vai à... Feito. Era isso mesmo. Não, eu acho que foi, como publicidade, foi uma coisa que pegou imenso. As pessoas... É a primeira pesquisa que o Google, Joaquim da Almeida vai à... As pessoas passavam, passam na rua, ainda hoje, às vezes é assim. E dizem. Olha, vai, mas vai chininho. E tu respondes e dizes vai tu. Vai tu. Não, mas eu não é só, mas é este filme, porque eu tenho vários filmes em que ficaram frases, ficaram... Aquelas catchphrases, pois. Segunda pergunta, Joaquim da Almeida, quanto é que cobras por um filme nos Estados Unidos? Primeira pergunta. E quanto é que te risa à gargalhada quando te oferecem o cachê de filme português? Não, eu... Assim, para já, vamos começar pelo final. Eu não me ria à gargalhada porque acho-me triste quando me oferece um cachê de português. Porque muitas vezes tinha imensa vontade, agora recusei uma série que é em Portugal, que o meu filho está a fazer, porque realmente o cachê era muito pequeno. Quanto é que eu cobro? Depende muito, depende muito, eu não vou dizer exatamente o que eu cobro. A uns cobro mais, porque são filmes de estúdio. Posso dizer que, por exemplo, se pensares que eu fiz o Fast Ten, o Fast Five. O Velocê de Furiosa, sim. E depois eles escreveram um Fast Ten que começa, com o meu personagem, a ser de pai de Jason Mamoa. E o pai de Jason Mamoa. É evidente que o meu agente diz assim, oh, isto já está escrito, eles vão precisar do homem, e pede um dinheiral para ir filmar dois dias. Não estou a dizer quanto, mas até eu fico chocado. Olha, mas teve um filho lindo, vou dizer-lhe. O Jason. E grande. Eu dizia-lhe sempre que a tua mãe era tão grande. Porque a mim não sais. A mim não sais. Mais uma, Inês. Então temos um filho, Joaquim Almeida, ator pelos vistos também, não é? Muito bem. Lourenço. Lourenço. Muito bem. Joaquim, descendes de uma família de farmacêuticos. Enquanto ator... Drogas. Quantas vezes seguiste o negócio da família, mas na ótica do utilizador? Pois é o que eu estava a dizer, drogas. Para alguma razão, eu tinha de ser o barão da droga. O meu pai era conhecido como o barão da droga. O do Grunça, por exemplo. E eu aproveitei a imagem para o outro estilo. Claro que analisaste isso para outra. Muito bem. Bem, para terminar, entraste no Velocidade Furiosa 5. Lá está. No 10, só entras neste início, que nos contaste agora, a fazer de pai, mas é uma coisa muito breve, mas não depois para a parte da ação. Isto aconteceu porque já é tão velhinho que tiveram medo que fizesse o filme a conduzir em contramão, tanta rotunda e não sei o quê. É possível. É possível. É possível. Porque já me acontece de vez em quando. Não é nada. Não é nada. Eu, aliás, cuidado que quando eu saio do estúdio... Não, aqui não, porque aqui é difícil de ser em contramão. Não olhe que não. Olhe-se de esforçar. Olhe-se de esforçar também. Vamos, agora já tenho uma desculpa. As pessoas ouviram isto aqui na rádio e dizem, lá vejo o Guindalmeiro, cuidado. Exato. Vocês avisem quando eu sair daqui que é para eles. Olha que ele vai ao contrário. Não,ечь? Ah care Eltern. É tranquilo. É triste. É triste. Mas não têm. O poder de estupido. O poder dele é irre�ional. E é triste. Embrante de ação.